Na zona rural de Poté, um homem foi assassinado depois de uma briga registrada durante um forró. Aí, um suspeito foi preso e o outro continua sendo procurado, né? Desentendimento lá no forró também, né, Fantônio? É, Nicomé, tem o pessoal que tá dançando armado no forró, na cavalgada, vai pra cavalgada, vai pra um evento, mas vai com arma na cintura e isso não pode. E aí, o que que acontece? Esse crime, esse crime especificamente, aconteceu no distrito de Sucanga, na zona rural de Poté. Segundo informações, o Alain Moraes, de 25 anos, que tinha passagem por tráfico de drogas, por furto, era uma pessoa que já tinha o envolvimento com o crime, mas, evidentemente, isso não justifica o ato da pessoa que, com quem ele tinha um relacionamento do comércio de entorpecentes, ele, inclusive, recebeu uma arma de fogo dessa pessoa, desse suspeito. E aí, os dois conversavam durante a festa e houve um desentendimento. Por quê? A pessoa para quem o Alain trabalhava no comércio de entorpecentes, teve um desentendimento verbal com ele e mandou recolher, pediu para um dos seus assessores, olha, você vai lá, recolhe a arma, a motocicleta, a mercadoria, recolhe tudo do Alain e traz pra mim aqui. E, supostamente, por conta dessa ordem que o chefe deu para que um assessor dele buscasse tudo que estivesse com o Alain, aí houve um desentendimento entre os dois disparos de arma de fogo e aí o suspeito, juntamente com um dos seus assessores, eles fugiram do local lá onde acontecia o forró, a cavalgada, em dois veículos. E, no final da noite de ontem, a polícia militar conseguiu prender um suspeito por ter dado fuga ao suposto atirador, o suposto executor do Alain. O carro foi apreendido, mas o principal suspeito de ter tirado a vida do Alain ainda não foi encontrado, né, Comércio? Então, continuamos também com essa proposta aí. Diz que denuncia o 811-197-190 para que alguém forneça informações e a polícia faz um alerta. Quem der cobertura, quem der ajuda, quem der abrigo a esse cidadão suspeito de ter tirado a vida do Alain, pode também responder junto à justiça por favorecimento, né, Comércio? Acaba respondendo como participação no crime, né, não é executor, mas deu a fuga, deu a guarida, a justiça vai entender assim, né, vai entender, olha, você dificultou o trabalho da justiça, você dificultou o trabalho policial, vai responder por isso. Ah, mas é meu amigão, é meu brother. Não pode, não pode. Obrigado, Fantoni Peço.